Fala viajante, beleza? João por aqui, dando início a mais um episódio do vlog, dessa vez tô falando aqui de Amsterdã, tô na estação central e eu acabei de chegar aqui na cidade, peguei um tram pra vir pra cá, eu vim de Bruxelas né, vim de ônibus, foi 18 euros o ônibus pra cá então cheguei faz algumas horas, mas gosto muito de Amsterdã, foi a primeira cidade que eu conheci fora do Brasil, assim fora da América né eu já tinha conhecido Bolívia, Uruguai, mas aqui na Europa também foi a primeira cidade, fora da América, assim, foi a primeira cidade, então eu gosto bastante daqui e vou tá mostrando pra vocês o que eu vou fazer aqui nessa cidade, então já deixa o like aí no vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e vamos lá Bom dia pessoal, começando aqui meu primeiro dia em Amsterdã, primeiro dia completo eu vou começar aqui pelo museu mais famoso da cidade, que eu não sei como é que pronuncia o nome, mas é Rijx, 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 não sei, Rijx nessa parte aqui também tem a assinatura ali atrás, do I am Amsterdã, que o pessoal tira muita foto e aqui nessa área aqui, tem vários museus aqui também, ali atrás tem o do Van Gogh, não sei se vai tá dando pra ver ali, mas ali atrás é o do Van Gogh ali do outro lado também tem outro museu, enfim, eu vou aproveitar que hoje tá com sol, vou fazer bastante imagens aqui legais a última vez que eu vim aqui tava frio, o inverno, então tava até chovendo um pouco, mas agora tá com sol, tá bem melhor então vai dar pra ver bastante coisa, então vamos dar uma volta aí, vamos conhecer um pouco mais de Amsterdã Bom pessoal, eu tô aqui em frente ao museu da Heineken, ou Heineken Experience, como você queira chamar mas esse aqui é um museu muito legal, que fica perto daquela assinatura, né, I am Amsterdã eu não vou entrar nele, porque eu já fui uma vez, então não vale a pena ir de novo, né, não tem graça duas vezes no mesmo lugar mas eu recomendo que você vá quando você vier pra cá, mesmo se você não gostar de cerveja e tal porque é muito interessante o museu, eu gostei bastante de ter ido ele conta um pouco da história da marca, como que é fabricada a cerveja, tem degustação então assim, muito, muito legal esse museu da Heineken não deixe de vir aqui, de conhecer, né, quando você vier aqui pra Amsterdã Bom, agora eu vou fazer um passeio de barco aqui que eu li que é uma das atrações mais legais que eu tenho aqui em Amsterdã e da última vez que eu vim aqui eu não fiz esse passeio então vou mostrar pra vocês como é que é a cidade vista do barco, né, vista dos canais, vamos lá Bom, eu acabei de sair aqui do passeio de barco e achei muito, muito legal só que quando você for fazer o seu passeio, tenta pegar o barco mais aberto que tiver que aí fica melhor de você enxergar, né, olhar as coisas tem dois tipos de barco, um que é mais fechado e o outro mais aberto pega esse mais aberto que você vai gostar mais agora eu vou lá pro Ice Bar aqui de Amsterdã vamos ver se lá vai tá frio mesmo muito frio galera, muito frio aí você pode pegar uma bebida aqui, tipo essa aqui e aí você tem direito a duas bebidas aqui dentro do bar e uma lá fora mas é muito legal, mas é muito frio também, nossa acabei de sair aqui do Ice Bar, muito legal, bar, muito frio também Mas acho que vale a pena ir lá sim conhecer Se você tem direito aos drinks lá Aí depois você pode beber Durante o bar ali Quando você entra na parte que tá tudo congelado E de fora também É bem legal mostrar aí pra vocês os vídeos Então quando vier pra cá não deixe de dizer não Que vocês vão gostar com certeza Bom, agora eu vou procurar algum lugar pra comer aqui Que já tá um pouquinho tarde e eu já tô com fome Vamos lá Tchau Tchau Bom, essa aqui que é a Dan Square É uma das praças principais da cidade É aqui que acontece o Réveillon Uma vez eu passei Réveillon aqui em Amsterdã E é aqui que eles soltam os fogos de artifício Enfim Comemoram aqui o pessoal da cidade Mas o Réveillon no Brasil é bem mais bonito que aqui Então O Brasil não perde nada com relação ao Réveillon Comparado aqui com o Amsterdã Bom pessoal, agora eu tô chegando aqui no Red Light Street Ou o Distrito da Luz Vermelha Não dá pra filmar muita coisa ali Porque não é permitido você levar câmera E tirar foto das cabines e tal Mas eu comprei um ticket pra um museu Na verdade veio no pacote Foi bem barato Foi tipo 6 euros Então eu vou lá agora Vou tentar filmar algumas coisas E mostrar pra vocês um pouquinho Do Distrito E depois eu falo um pouco mais Do que que é, de como que funciona Essa parte de Amsterdã Que é muito famosa Todo mundo vem aqui ver Todo turista de todas as idades Vem aqui ver o Red Light Street Então vamos lá Bom pessoal, acabei de entrar aqui no museu Do Red Light Street É o Red Light Secrets Aqui pode filmar, tranquilo Só lá fora que não pode Então eu vou mostrar pra vocês Algumas filmagens aqui de dentro do museu Vamos lá Finalizando aqui O primeiro episódio do vlog de Amsterdã Tô voltando aqui pra casa Uma coisa que eu quero ressaltar É com relação lá ao Red Light District Pra não levar câmera Não ficar tirando foto lá Porque é proibido fazer isso Tirar foto lá naquela região Eu já li na internet de casos De ter a câmera jogada no canal ali Ou ter problemas com seguranças Que ficam lá Então não leva câmera Por isso que foi difícil fazer imagens lá Eu filmei mais um museu Que tem lá do que Nas ruas mesmo Porque nas ruas não pode Bom, então é isso Espero que você tenha gostado Desse primeiro episódio de Amsterdã E deixe seu like aí Se você gostou desse vídeo E não esquece de se inscrever no canal Pra estar recebendo os próximos vídeos Toda semana tem vídeo, hein Então é isso E até o próximo vídeo Semana que vem Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho